A recuperação do André Almeida vai trazer ao Benfica uma consistência defensiva muito melhor e com mais soluções, porque o André Almeida, seja em que estrutura for, uma estrutura de dois centrais ou três centrais, e ele joga em várias posições, até como central ele pode jogar. Eu queria assistir ao Serginho. Quantas horas? Três. Três horas e doze minutos. Bem-vindo, mano. Não é nada, bem-vindo, mano. Bem-vindo, cara. Bem-vindo, central. Bem-vindo, cara. 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 Quando o ministério me chama, fiquei muito emocionado. Onde me bateu mais foi mesmo quando o salto do banco para a linha lateral e aí começaram a passar os 10 meses na cabeça. Tudo o que passei, todas as dificuldades que passei, a quantidade de pessoas que chateei e que me apoiaram muito. Os adeptos do Benfica reconhecem no André, é um jogador de trabalho, um jogador que dá tudo o que tem durante o tempo que tiver no jogo e como capitão da equipa, portanto os adeptos gostam desses jogadores, então foi reconhecido e principalmente mais para o André o carinho que os adeptos têm por ele e isso também o ajuda a integração dele mais fácil na equipe. É o regresso do André Almeida à competição para o lugar de Gilberto. André Almeida Almeida. Naquela altura recebi a abraçadeira e, tipo, nem me apercebi bem porque eu estava tão empolgado, tão emocionado com tudo o que estava à minha volta que tudo o que estava a fervilhar aqui dentro eu estiquei o braço e até estava assim meio meio perdido mas mas claro que foi foi um gesto bonito depois quando cheguei a casa até acabei por falar com ele e agradeci-lhe porque foi um gesto bonito. A verdade é uma coisa que saiu de mim ninguém me falou nada de entregar o braçalete nem nada, mas por respeito a André por a trayectoria que tem aqui no clube é merecedora do braçalete então quando o nível entrou fui directo e entregué um braçalete que corresponde por toda sua trayectoria aqui no clube e por ser a persona que é por por haver passado por uma lesão durante muitos meses. Tinha o meu pai ali comigo tinha a minha família a torcer muito em casa tinha os meus companheiros também a quererem jogar comigo a dar uma bola tinha os adeptos cada vez que eu tocava na bola Aquela emoção estavam comigo também e foi foi um dia muito muito especial para mim O Rui veio falar comigo e disse que também tinha ficado muito muito emocionado com a minha entrada e que e que também já sentia a minha falta. Como é óbvio ouvir isso de um ídolo de infância tem tem um carinho especial para mim É um tiro de orgulho não é eu guardar a camisola dele e a primeira camisola que ele usou quando quando voltou por tudo o que foram estes nove dez meses não só por ser ele que me trata mas por todo por todo o caminho e isso só os amigos é que fazem